Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Robson Nigeriano, do meu lado Daniel Saboia e Nathalie. Hoje tem o tutorial de música nova, Parangolé Bombeiro. Vou passar passo a passo pra vocês aí. Então vamos lá? Primeiro passo vai fazer instrumental, que é isso aqui ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, aí vai fazer a batida. Terminou a batida, vai fazer isso aqui ó. Um e dois, alisa, de novo. Um e dois, alisa. Parou aqui e vai fazer ó. Um e dois, tá? E vai fazer ó, três e faz a mangueira e marca. E vai repetir de novo. Um, dois, três e quatro. Aí já vai vindo no refrão. Você vai manter o braço aqui na altura do ombro e vai agitar com o outro ó. Sete, oito, um e dois, tá? Três e quatro. De novo ó. Um e dois e três e quatro. Tá? Aí depois vai fazer... Depois vai fazer isso aqui ó. De novo, vai repetir de novo. Vem e faz o coraçãozinho. Vai repetir umas duas vezes. Duas ou três? Três. Três refrões. Sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem, vem. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pá, um, dois. Vem e vem. Faz. Não tem o coraçãozinho. No terceiro já vem no balanço. Ah, tem o refrão, né? Vai fazer aqui ó. Sete, oito ó. Chama, aponta, aperta e pega. Chama, aponta, aperta e pega. Chama, aponta, apega. Vem. Um e dois. Faz a mangueira. Coraçãozinho. Aí já vem a parte instrumental, né? Já vem a parte instrumental. Não tem o coraçãozinho. Já vem a parte instrumental. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Começa tudo de novo. Espero que tenha gostado do tutorial. Dá o seu feedback. Deixe seu comentário lá bem legal pra gente. Curte lá. Entra na loja Oficial do Dançar. Tem novos looks aí para 2023. Até o próximo vídeo aí. Tchau. Tchau.